O Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife foi palco do lançamento do livro Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula. A obra é coletiva e reúne mais de 100 artigos de juristas que denunciam a parcialidade do juiz Sérgio Moro na sentença que condenou o ex-presidente Lula em nove anos e meio de prisão. A professora da UFPE, Liana Cirne Lins, e os professores da Unicap, Marcelo Labanca, Gustavo Santos e João Paulo Alain, participaram da obra. A importância dessa obra coletiva, escrita por 122 juristas brasileiros, chamada Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula, é justamente a de demonstrar o quanto a sentença condenatória do ex-presidente Lula teve uma fundamentação política e não jurídica. Então, em 103 artigos, fica demonstrado, em primeiro lugar, a ausência de imparcialidade que deveria nortear o comportamento do juiz ao longo de todo o processo, imparcialidade é essa que foi substituída por uma postura inquisitorial em que a figura do juiz se confunde com a figura do acusador. E vários outros vícios de natureza formal e de natureza material são apontados. A sentença não se limita aos fundamentos fáticos apontados pelo Ministério Público Federal, o que viola o princípio da inércia, o princípio da congruência, macula de nulidade a decisão. Cada um dos textos destaca um aspecto da sentença, fazendo com que a gente possa ter em mãos um documento histórico, que certamente haverá de ser estudado pelos anos seguintes, pelo que ele representa no país, na cultura jurídica nacional. É muito importante que esse registro jurídico e técnico seja feito no momento em que as nossas instituições político-democráticas estão tão fragilizadas. É importante que a comunidade acadêmica se posicione frente ao que está acontecendo no nosso país hoje, justamente para que a gente não deixe passar que o direito tem sido utilizado e desvirtuado, assim como o judiciário que está suplantando e substituindo os outros poderes do Estado para cumprir funções políticas que não lhe são inerentes. Legenda Adriana Zanotto